Filmezinho, né? Ah, dos meninos aqui, deixa eu falar deles. Olha, lançamento do filme A Cura, hoje na Cutarte, na Avenida Ivo do Prado, próximo ao Senac, a partir das 19h30 até 21h. O filme fala sobre o jovem Miguel, que se apaixonou por Júlia, que namora uma garota e uma jovem. Tenta fazer com que ela se apaixone por ele. Nessa tentativa, ele pode ser um estudante de biomedicina e resolve criar uma forma para tentar mudar a opção sexual de Júlia. A produção é do nosso amigo Fred Massa, os atores Priscilia, Maria e Gabriel Felipe. Parabéns a eles, sucesso. Eu dou muito valor a esses meninos jovens, cineastas aqui, que estão tentando, né, Lígia? Inclusive, muitos deles já foram premiados em outros fora do país, aqui, viu? Na França, se não me engano. Teve um que eu participei, né, Lígia? Lígia, é um dos meninos, hein? Cabaré, não foi? Mas não foi o Cabaré Leonardo, não, viu? Foi o Cabaré daqui mesmo. Vamos trabalhar, Lígia? Vamos para casa? Então, eu quero desejar a vocês um bom final de semana. Tenho muito cuidado, pelo amor de Deus. Não se desglareie ele, por causa de quem ganhou, que deixou de ganhar no impeachment, não sei o quê. Fique na sua, fique em casa. É melhor evitar saírem, certo? E evitar se apaixone pelo que está do seu lado, seus filhos, sua mulher. E não brinque por político, não. Porque ele não briga por a gente, não.